Passo 3 Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendemos. Como adictos, várias vezes entregamos nossa vontade e nossas vidas a um poder destrutivo. Nossa vontade e nossas vidas eram controladas pelas drogas. Fomos capturados pela necessidade de satisfação imediata que as drogas nos davam. Durante esse período, todo o nosso ser, corpo, mente e espírito estava dominado pelas drogas. Por algum tempo isso nos deu prazer. Depois a euforia começou a desaparecer e vimos o lado horrível da adicção. Descobrimos que quanto mais alto as drogas nos levavam, mais para baixo elas nos deixavam na volta. Encaramos duas escolhas, ou sofrer a dor da retirada das drogas ou usar mais. Para todos nós, chegou o dia em que já não havia mais escolha. Tínhamos que usar. Com nossa vontade e nossas vidas entregues à nossa adicção e em total desespero, procuramos um outro caminho. Em Narcóticos Anônimos, decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendemos. Este é um passo gigantesco. Não precisamos ser religiosos. Qualquer um pode dar esse passo. Só é preciso boa vontade. Só é essencial abrirmos a porta para um poder maior do que nós. Nosso conceito de Deus não vem de um dogma, mas daquilo em que nós acreditamos e que funciona para nós. Muitos de nós compreendem Deus simplesmente como sendo aquela força que nos mantém limpos. O direito a um Deus, da maneira que você compreende, é total e irrestrito. Por termos este direito, precisamos ser honestos a respeito da nossa crença se quisermos crescer espiritualmente. Descobrimos que tudo o que precisávamos fazer era tentar. Quando fizemos nossos melhores esforços, o programa funcionou para nós como havia funcionado para tantos outros. O terceiro passo não diz que entregamos nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus. Diz que decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos. Nós decidimos, não foram as drogas, nossas famílias, uma autoridade, um juiz, um terapeuta ou um médico. Fomos nós que decidimos. Pela primeira vez, desde aquela primeira onda, tomamos uma decisão por nós mesmos. A palavra decisão implica ação. Esta decisão é baseada na fé. Precisamos apenas acreditar que o milagre que vemos acontecer nas vidas de adictos em recuperação pode acontecer a qualquer adicto que tenha o desejo de mudar. Percebemos apenas que existe uma força para o crescimento espiritual que pode nos ajudar a sermos mais tolerantes, pacientes e úteis para ajudar os outros. Muitos de nós disseram O alívio de abrir mão e entregar a Deus ajuda-nos a desenvolver uma vida que vale a pena viver. A rendição à vontade do nosso poder superior vai ficando mais fácil com a prática diária. Quando tentamos honestamente, funciona. Muitos de nós começam o dia com um simples pedido de orientação do seu poder superior. Apesar de sabermos que a entrega funciona, podemos ainda tomar nossa vontade e nossa vida de volta. Podemos até ficar com raiva, porque Deus o permite. Há momentos na nossa recuperação em que a decisão de pedir ajuda a Deus é a nossa maior fonte de força e coragem. Nunca é demais tomar essa decisão. Nós nos rendemos calmamente e deixamos que o Deus, da maneira que compreendemos, cuide de nós. A princípio, as nossas cabeças não paravam com perguntas. O que vai acontecer quando entregar a minha vida? Ficarei perfeito? Talvez tenhamos sido mais realistas. Alguns de nós tiveram que ir até um membro de N.A. experiente e perguntar Como é que foi com você? A resposta varia de membro para membro. A maioria de nós sente que as chaves deste passo são Mente aberta, boa vontade e rendição. Rendemos nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de um poder maior do que nós. Se formos rigorosos e sinceros, perceberemos uma mudança para melhor. Nossos medos são diminuídos e a fé começa a crescer. A medida que aprendemos o verdadeiro significado da rendição. Não estamos mais lutando contra o medo, a raiva, a culpa, a autopiedade ou depressão. Percebemos que o poder que nos trouxe para este programa ainda está conosco e continuará nos guiando se o deixarmos. Começamos lentamente a perder o medo paralisante da desesperança. A prova deste passo é a maneira como vivemos. Passamos a apreciar a vida limpa e queremos mais das boas coisas que a Irmandade de N.A. tem para nós. Sabemos agora que não podemos parar no nosso programa espiritual. Queremos tudo o que pudermos conseguir. Agora estamos prontos para a nossa primeira autoavaliação honesta e começamos o passo 4.